Olá, Tonki Talkers! Esta é uma convocação e nós precisamos de vocês. No dia 9, a The Token Society começou a nova votação do The Token Society Awards 2020. É um prêmio que a The Token Society faz para algumas categorias que mudam todos os anos. Este ano é Melhor Autor de Livro, Melhor Artigo, Melhor Conteúdo de Internet, que é onde o TT entra, e Melhor Ilustração ou Trabalho Artístico. Na categoria Melhor Conteúdo de Internet, é a primeira vez que o TT acha que pode concorrer, porque o conteúdo sempre tem que ser em inglês. Mas o TT já tem diversos vídeos com legendas em inglês, então a gente resolveu tentar participar aí da primeira fase. Na primeira fase, todo mundo pode votar, não precisa ser membro. Vou mostrar numa telinha como é que é. É uma tela só, você vai preencher os quatro campos, e no campo da internet você coloca o TT. É muito simples. Confira a tela aí. Pessoal, aqui no site da The Token Society, logo o primeiro item é Nominations Open for The Token Society Awards. Vocês clicam nele. Essa mesma telinha vai ter uma imagem aqui do Ted Nesmith, que foi o último ganhador de ilustrações. As quatro categorias, mais a categoria Outstanding Contribution, que eu vou sugerir o Christopher Tolkien. E descendo, vocês veem o regulamento, falando que tem que ser em inglês, né, da primeira e da segunda fase. Best Artwork. Vou sugerir aqui uma arte do Ted Nesmith, que eu gosto muito, que chama Taniquetil. A Montanha de Manwy e Varda. Melhor artigo, não tenho nenhuma sugestão no momento. Melhor livro, vou sugerir aqui o Tolkien's Lost Chaucer, que depois eu mostro pra você que livro que é ele. Mas você pode colocar qualquer livro lançado em 2019, que você ache bacana, que acha que merece o prêmio aí, né. E aqui, nesse campo, é o campo mais importante. Que é o campo do online, né, conteúdo de internet. Coloca aqui www.youtube.com.br Token Talk. Essa é a parte mais importante pra gente. E, por último, no Outstanding Contribution, eu coloquei o Christopher Tolkien, pelo conteúdo que ele veio fazendo aí, também em homenagem, é claro. Você clica em Submit, e pronto, já votou. A tela vai atualizar, e ao final da tela você vai ver um agradecimento pelo seu voto. Muito simples, né? Aqui na Amazon você pode ver o livro que eu indiquei, e também no site do Ted Nesmith, você vê a imagem, que eu acho muito linda essa arte. Muito simples e ajudou o TT. Se a gente for para a segunda fase, a gente já conta como uma vitória. Pelo menos a gente chamou a atenção da galera lá fora, não é verdade? E o TT poderia configurar entre os grandes nomes tokenistas aí do mundo. Então, espero agora que vocês façam a votação, contamos com a ajuda de vocês. Um grande abraço. Obrigado. Namaria. Um grande abraço.